Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido para você, mas se ela fizer algum sentido, avisa para a gente. Sempre legal saber que a gente ajudou de alguma forma. Lembrando que essas aulas não são monetizadas e elas não têm fim lucrativo. Essas aulas são apenas para dar apoio às turmas de Jogos Digitais da PUC a revisar o conteúdo e poder consultar o que foi dito em aula. Se você estiver achando, inclusive, o conteúdo muito no meio do caminho, é porque ela faz parte de uma playlist. Talvez se você acompanhar a playlist completa da disciplina, você consiga entender melhor. Eu tenho comigo alguns alunos ao vivo que podem participar fazendo perguntas enquanto eu dou aula. Eles podem entrar fazendo comentário também na hora que eles quiserem. E a gente está dando sequência ao processo de criação de Assets Digitais. A gente está criando um Assets High Poly, ou seja, com a contagem alta de triângulos. Se alguém quiser ver os triângulos de um modelo, é só ligar aqui nos overlays as estatísticas. A gente consegue ver, por exemplo, que esse modelo aqui, o meu, ele tem 166 mil triângulos. Ou seja, ele é bastante pesado. Mas não importa porque, afinal de contas, eu vou fazer uma otimização desse modelo para poder levar para um motor de jogos. Ou seja, eu não vou usar esses 166 mil triângulos no resultado final. E mesmo se eu usar, existem otimizações possíveis para lidar com modelos tão pesados. Uma outra questão que a gente vai ter fazendo o Assets para jogo é sobre os materiais do objeto. Ou seja, esse objeto aqui atualmente está com essas cores estranhas porque eu estou usando a visão de modelagem, que é o Viewport Shading, que é um renderizador à parte que o Blender tem. O Blender está processando essa imagem em tempo real para mim e ele está colorindo essa imagem aqui para a modelagem. Então, ele está fazendo o quê? Ele está usando uma iluminação de estúdio pré-definida. Então, ele está usando um sistema de cor randômico. E ele está usando também um tema neutro de fundo. Ou seja, eu estou usando esse sistema de renderização aqui. Esse sistema de renderização, você pode encontrar ele tanto aqui no topo, ou seja, você vai vir aqui no topo da nossa barra de modelagem e encontrar ele como um sistema de renderização aqui. Você também pode vir aqui na nossa aba de propriedades do projeto. E a gente vai ver que existem vários motores de render. Ou seja, eu estou trabalhando com três motores de render no Blender. O motor que está ligado aqui é o Eevee. Isso quer dizer que ele vai ser responsável por essa renderização final aqui. Ou seja, quando eu ligar esse renderizador aqui, ele vai estar usando esse motor para gerar o resultado final visual. Mas eu posso trocar, por exemplo, para o Workbench. O Workbench vai gerar esse renderizador final aqui para mim, que é exatamente as mesmas configurações do Viewport Shading. Aqui, essas mesmas configurações, mas tratadas como forma de finalização. Então, eu posso usar isso aqui como motor de renderização também. E eu vou ter ainda o renderizador chamado Cycles, que vai processar a minha imagem de uma forma um pouco mais realista e também mais pesado. Ou seja, ele vai perder o aspecto real-time. E por que é importante essas coisas? Porque na hora de criar um objeto para jogo, é comum que a gente use o próprio software de modelagem para criar os materiais. Ou você vai usar um software externo que vai ter o quê? Vai ter um motor próprio de renderização dele e um modelo próprio de geração de conteúdo. Então, é importante saber que, se eu estiver vendo esse sofá com um material que pareça pano, ou um material que pareça couro, ou um material que pareça plástico, quem está fazendo isso, quem está fazendo esse objeto parecer isso, é o motor. É o motor que faz isso parecer plástico, parecer couro, parecer que está rasgado, estragado, que está desgastado. Então, é o motor que é responsável pelo acabamento visual do meu modelo. Esse acabamento visual, ou seja, o acabamento visual. Vamos escrever isso aqui, acabamento visual. É o que a gente chama de render, tá? Isso aqui é o que a gente chama de render. A palavra de renderização significa esse acabamento visual, tá? E esse acabamento visual está subordinado ao motor selecionado. Por que isso é um problema para a gente que faz jogos? Isso é um problema para a gente que faz jogos porque, mesmo que eu faça o acabamento visual aqui, não é isso que o player vai ver. Ou seja, o nosso acabamento visual, ele pode ser tratado inicialmente aqui, mas ele só vai ser finalizado no motor de jogos. Ou seja, o meu renderizador final, aqui no caso do curso de jogos, é a Unity. É a Unity que vai me dar o acabamento final. É ela que vai fazer o render do meu jogo. E isso passa a ser problemático porque, se eu estiver criando um material, se eu estiver criando um objeto que parece couro aqui, não adianta nada se eu não conseguir replicar esse material de couro dentro do motor de jogos. Ou seja, é importante que qualquer conteúdo que eu crie dentro do meu espaço de modelagem, ele seja exportável e compreendido pela minha ferramenta de finalização. Quem está ao vivo aqui comigo, minha turma de jogos, vocês entenderam o que eu falei? Fez sentido o que eu falei? Vocês têm alguma pergunta? Vitor, se você tiver alguma pergunta específica, manda ver. Se é o final da aula, se ainda tiver contiguidade para entender, a gente tenta explicar de novo. Pode ficar tranquilo, que a gente vai tentando deixar mais claro. Então, vamos tentar aproximar esse conceito do nosso problema real. Os objetos 3D, se eu criar um objeto aqui, vou criar aqui um cubo. Se eu criar um cubo aqui, nesse espaço meu aqui, deixa eu colocar ele na posição zero. Deixa eu dar um foco nele aqui, só para... Se eu criar um objeto aqui, ele não é um objeto muito diferente do meu sofá, bem mais simples que o meu sofá. Mas para que eu veja esse material comportando na luz, ou seja, para que eu veja esse objeto comportando, tendo cor, ou parecendo que ele é feito de alguma coisa, ele vai precisar de um material. Ou seja, as coisas que eu desenho tridimensionalmente, elas precisam de um cálculo de superfície. A gente pode chamar isso de várias formas, mas é uma forma de calcular como ele reage à luz. Então, se eu... Deixa eu ver como é que estão os atalhos aqui do meu PC aqui. Então, aqui é o Shift, aqui é o Ctrl, aqui é o Shift e Ctrl. Beleza. Eu acho que eu preciso do meu scrollzinho do mouse, vou dar um ótimo. Então, o meu mundo, ele tem uma iluminação, meu mundo tem uma luz aqui, o meu objeto, ele vai reagir a essa luz, e ele pode reagir da mesma forma que um objeto plástico, com a mesma forma que um objeto fosco ou um objeto liso, um objeto rugoso ou um objeto liso. Ou seja, o jeito que esse objeto comporta em relação à luz depende das configurações desse material. Ou seja, eu vou ter um material aqui, e esse material vai ter uma série de configurações, e através dessas configurações, eu posso falar que esse objeto é mais metálico, mais plástico, mais parecendo um tecido, ou parecendo madeira. Ou seja, são as configurações desse material que vão fazer isso para mim. Eu vou criar um material novo aqui para mim, eu vou criar um material diferente para colocar nesse objeto aqui. Então, eu vou vir aqui nos meus assets, na minha cena, e vou pedir para criar um novo material. Eu vou ter um material do zero para eu poder editar. E esse material, eu vou chamar ele de aula, por enquanto. Então, eu tenho esse material, e esse material aqui, eu vou despejar ele dentro do meu objeto, ou seja, eu quero que o meu objeto esteja usando esse material que eu criei. Eu quero ter um certo controle dele, então eu vou criar esse material aqui. Esse material, ele vai ter uma série de configurações, então, por exemplo, ele tem a configuração de cor dele, que a gente chama de albido. Ou seja, se eu mudar a configuração de cor aqui, então ele está comportando diferente na luz, ou seja, agora ele está me retornando uma cor, na hora que a luz bate nele, ele me retorna a cor vermelha. Vou deixar vermelhinho mesmo, vou deixar rosinha, vou deixar rosinha. Então, eu tenho aqui o material retornando a luz. Eu também posso falar que esse objeto, ele é ou não feito de metal, ou seja, se eu vier aqui e ligar ele totalmente aqui, esse objeto, ele passa a ter uma configuração metálica. não parece ainda muito metálico, ele ainda parece só um pouco mais escuro, mas ele tem um brilho também um pouco mais afiado. E aqui eu posso falar que o meu objeto é liso ou ele é rugoso. Então, se eu fizer assim, eu vou falar que o meu objeto é liso e se eu fizer isso aqui, eu vou falar que o meu objeto é rugoso. Então, se o meu objeto, ele for completamente completamente liso e completamente metálico, ele vai o quê? Ele vai começar a refletir esse mundo aqui ao redor. Essa imagem de mundo que eu tenho no fundo, ela começa a aparecer na superfície do meu objeto. Se eu colocar, por exemplo, uma cor branca, até as cores aqui, vocês vão ver que a cor azul do meu ambiente está sendo afetada aqui. Se eu falar que o meu objeto ele é rugoso, ele para de ter o quê? Esse aspecto reflexivo. Então, eu tenho esse controle sobre o objeto ele é suavizado, liso ou esse objeto é rugoso. Eu vou ter configurações de relevo, configurações de oclusão e são esses aspectos, ou seja, se eu definir que essa é a configuração do meu objeto, vai ser isso que o meu player vai ver em jogo. Ou seja, ele não vai ver as configurações de material, ou seja, se eu criar no Blender um material, se eu vier aqui e criar para ele um material aqui, vamos chamar esse de pano, se eu criar um material pano aqui, as configurações são diferentes. e esse motor, essas configurações dependem do Blender para serem calculadas. Então, ele não vai ler nenhuma dessas informações. Ou seja, ele não está sendo usado no meu render, ele não está sendo levado em conta no meu render. Quem está fazendo o render é a Unity. Significa que o que eu posso fazer no Blender está subordinado ao que eu posso renderizar na Unity. Ou seja, são as configurações da Unity que vão definir qual que é o meu limite de uso do Blender ou quais são as minhas metas de configuração do Blender. Então, eu preciso, de certa forma, alinhar o meu motor de jogo e o meu software de modelagem ou o meu software de texturização. Eu preciso que eles estejam alinhados. ou seja, eu preciso encontrar um terreno comum de informação entre um software e outro. Então, esse terreno comum é o ponto mais importante do nosso planejamento de material. Por exemplo, se eu quiser pintar uma textura aqui nesse sofá, se eu quiser vir aqui e pintar a textura, eu tenho que fazer de uma forma que o software final leia essa pintura. Se eu quiser que esse objeto seja metálico ou ele seja tecido, eu tenho que ver se o que eu criei aqui vai comportar bem no software final. Ou seja, eu preciso trabalhar em alinhamento com os dois. Uma forma de trabalhar com esse alinhamento mais aproximado é eu escolher dentro do meu software um material que tenha uma terminologia mais próxima do material que eu uso no Blender ou então eu entender como que essa terminologia é traduzida no Blender. Ou seja, eu entender o que esses elementos aqui representam dentro do Blender. então eu posso ou escolher um material mais próximo do jeito que eu estou aqui agora um material que é mais próximo do que o Blender usa ou eu vou escolher uma configuração ou seja, eu vou tentar traduzir a configuração. Uma outra forma seria eu mudar completamente o motor de render dentro da Unity. A Unity tem mais de um motor de render então os projetos da Unity podem estar usando além do renderizador padrão que a gente está usando aqui hoje ela pode usar o o RP que é uma pipeline de render que você já tem já vem com a Unity mas você tem que ligar o HDRP ou seja, você tem duas render pipelines que podem ser trocadas e elas vão mudar como que os materiais são abordados. Isso a gente pode ver futuramente no curso mas agora me interessa apenas eu saber se esse é meu limite o que eu posso fazer no Blender? Ou seja, se meu limite são essas configurações como que eu trato isso no Blender? Se meu limite for esses materiais qual material que eu posso usar no Blender? Como que eu posso configurar no Blender e como que eu posso trazer isso para cá? A gente não cobre tudo isso na aula de hoje essa aula é uma aula introdutória mas é para onde a gente está caminhando como que eu posso configurar o material no Blender que eu sei que a Unity vai traduzir de uma forma correta e aí vamos fazer um paralelo rapidinho entre os dois softwares eu vou criar um arquivo novo que vai ter uma configuração semelhante da Unity então eu tenho um cubo aqui esse é o projeto padrão do Blender e aqui a gente tem um material padrão da Unity e aí dentro do Blender eu tenho o que? eu tenho a configuração de material do mesmo jeito que a gente tem a configuração de material na Unity ou seja eu tenho um material aqui que eu vou chamar de aula também e esse material ele é muito mais profundo que isso mas a gente pode começar tentando entender o seguinte ah tá então esse é o meu material quais são as configurações de superfícies que ele tem e esse é o material padrão da Unity ou seja que é o standard da Unity quais são as configurações que ele tem e como que elas se traduzem ou seja como que elas conversam para eu poder ver mais parecido eu vou ligar aqui deixa eu falar o seguinte deixa eu ir em shading só porque vai ser mais fácil deixa eu ir em shading já vai estar pronto eu quero escolher aqui um universo que pareça um pouco mais com o universo da Unity ou seja um fundo que pareça um pouco mais com o universo da Unity só para a gente usar isso como referência aí a gente está usando um céuzinho azul assim um ambiente cinza então na hora que eu puxar aqui a gente vai ter algo que é um pouco mais semelhante céu azul e tudo mais eu tenho isso aqui no layout também ou seja eu tenho isso no layout também deixa eu aumentar a opacidade aqui e trocar isso aqui então se eu entrar aqui eu estou criando um mundo real time semelhante da Unity eu estou falando que ele tem um céu azul e aqui na Unity eu estou usando uma luz direcional eu vou trocar isso aqui por um sol só para ficar mais parecido e aí vamos ver o que a gente tem aqui então esse aqui é o meu material ou seja dentro do meu cubo eu tenho um material aqui mesma coisa dentro do meu cubo aqui quando eu seleciono no meu cubo eu estou dentro do meu objeto cubo e eu tenho um material algo e aí olha só para começar a gente vai ter o que? a cor a gente vai ter aqui no caso do Blender as bases de cálculo como que ele está calculando essa superfície então aqui é qual shader que eu estou usando eu estou usando um que chama Principled PSDF aqui na Unity eu estou usando o Standard então existe nos dois casos uma escolha do renderizador a diferença é que o Blender vai me dar o que? ele vai me dar qual que é o algoritmo de cálculo desse shader e o da Unity está embutido então eu só escolho se ele é opaco ou se ele vai ter transparências ou recorte então a gente vai ter essas configurações aqui primeiro eu vou ter a cor do objeto aqui também eu vou ter a cor do objeto então se eu vier aqui eu posso escolher uma cor vermelhinha aqui eu vou pegar até o hexadecimal aqui só para fazer a mesma cor no espaço então aqui eu também vou ter o que? um seletor de cor eu posso escolher uma cor vermelhinha eu vou usar o hexadecimal só porque eu estou com preguiça e aí eu tenho o que? eu tenho a mesma base de cor do meu objeto cubo ou seja eu tenho a mesma é a mesma cor a diferença é que aqui a cor a gente chama de albido e no 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 Blender ele está chamando de base color se eu separar o mouse aqui na Unity ele vai falar que é o RGB mais o Alpha aqui no Blender se eu clicar aqui eu vou ter o RGB mais o Alpha qual que é a transparência da cor se eu puder colocar alguma transparência na cor aí aqui no Blender eu vou ter vários cálculos que não existem na Unity por padrão o Blender vai me dar todos esses cálculos que são feitos para fazer materiais como vela pele vão me dar cálculos que vão me ajudar a fazer uma leve translucência ou seja a luz bate no material e ela atravessa um pouco o material então a gente vê isso quando a gente olha para uma pessoa contra o sol e a gente vê o sangue através das orelhas de uma pessoa isso é porque a luz está atravessando a luz não parou na orelha ela passou um pouco para além esse cálculo não existe aqui esse cálculo não existe aqui existe nesse material e não existe aqui em parte porque esse material ele é mais baseado em física do que o material da Unity ou seja ele tem um cálculo de físico mais profundo mas depois que eu passar do kit de subsurface depois que eu passar dessa lista aqui deixa eu aumentar aqui dar um zoom eu já vou ter o que? eu já vou ter um valor de metálico que é exatamente a mesma lógica desse valor de metálico aqui ou seja aqui eu estou falando que o meu objeto ele é metálico aqui eu estou falando que ele é metálico eu vou ter um controle de brilho também aqui que a gente chama de especular que seria o brilho não metálico seria um objeto que ele brilha mas ele não é metálico então geralmente quando você tem um objeto metálico o metálico é um tipo de brilho o especular é um outro tipo de brilho como se eu estivesse optando entre fazer plástico ou fazer metal e metal geralmente é um valor binário a coisa é metálica ou não é metálica mas porque a gente está lidando com com digital eu consigo criar materiais às vezes em vez de usar os dois valores de especular e metálico às vezes eu consigo só editar o valor de metálico para que tenha um pouco desse brilho sem necessariamente eu ter que ter um conjunto a mais de valores mas isso já passa a ser uma estilização mas é interessante saber que já existe aqui um um paralelo de cálculo a gente vai ter obviamente se eu tenho um controle especular eu tenho a colorização especular e aqui a gente tem a primeira diferença grave entre o Blender e a Unity porque até agora o Blender só me deu mais opções se a gente for ver até onde eu li aqui o Blender me deu mais opções de cálculo então é só não usar ou seja se eu quiser fazer um material compatível com a Unity é só não usar esses valores beleza eu quero usar o shader standard da Unity então é só eu não usar o subsurface ou seja é só eu deixar isso aqui no zero se eu deixar isso aqui no zero nenhum desses valores abaixo vai contar mesma coisa se eu usar o valor zero de especular o especular tint não faz diferença mas rugosidade é um valor invertido no material da Unity a gente tem um valor de suavidade então quando eu falo em smoothness 1 significa que é liso no blender é um valor de rugosidade então 1 significa que é poroso e aqui se eu pegar no smoothness e colocar 0 0 vai ser poroso e aqui 0 vai ser liso então esse valor é invertido em relação a Unity ou seja se eu quiser fazer um material liso no blender eu tenho que jogar o valor para 0 e aí eu vou ter um objeto que ele é reflexivo do mesmo jeito que na Unity então o meu material ele é rugoso aqui se eu colocar o valor em 0 e ele é liso se eu colocar o valor em 1 no blender é invertido ou seja ele é liso se eu deixar em 0 ele é rugoso se eu deixar em 1 e isso vai ser importante para a gente na hora de calcular materiais do blender que eu quero exportar para a Unity na hora que eu quiser por exemplo criar uma textura que afeta a rugosidade se eu quiser colocar uma textura que afeta a rugosidade no no blender o valor dela tem que ser invertido para eu levar para a Unity eu tenho que mudar as relações de valor senão ele não gera um cálculo igual então esse é o ponto de ruptura ele falou assim pronto agora lascou agora se eu quiser usar o standard eu tenho que pensar demais ou seja começou a ficar difícil então uma solução é bom se eu usar o standard ele é mais simples e eu sei que isso acontece eu sei que se eu criar um material aqui no blender e eu quiser exportar os mapas exportar as informações um dos valores eu tenho que inverter então é algo que tem que ser colocado na linha de produção outra coisa que eu posso fazer é escolher algum material que esteja mais alinhado o Autodesk Interactive ele é bem mais alinhado se a gente for olhar a configuração dele se a gente for olhar a configuração dele ele vai ter o que? ele vai ter o controle de rugosidade no lugar do controle de smoothness então ele passa a ser um um material que vem na unit por padrão mas que usa a mesma base de cálculo então a proximidade desses materiais torna ele indicado para algumas ocasiões ou seja se eu estiver usando uma informação de rugosidade aqui se eu estiver colocando por exemplo uma textura de rugosidade sei lá vou um pouco com a imagem aqui eu quero uma textura quero uma textura deixa eu pegar uma textura aqui se eu estiver usando uma textura de rugosidade aqui que fala aonde que é rugoso e aonde que é liso que vai me dar esse tipo de tratamento eu posso usar a mesma textura direto aqui dentro eu posso exportar a mesma textura dentro da unit que eu vou ter um resultado semelhante porque vai ser a mesma base de cálculo ou seja qualquer textura que eu pintar criar no blender vai ser uma textura de rugosidade então ela vai estar alinhada com um material de rugosidade então esse é que é um dos primeiros pontos que a gente tem que abordar quando a gente fala sobre a criação de de informação de finalização no blender para levar para a unit essa relação de compatibilidade ou seja como que eu vou levar a informação de um software para outro se elas não forem compatíveis eu tenho que conhecer o material e definir a compatibilidade delas deu para entender o que eu falei até agora pessoas melhorou aí para você Vitor a compreensão do que está sendo dito o resto da galera está ok O Dan então basicamente você falou que há diferenças entre o blender e a unit a gente vai precisar meio que não converter mas deixando de usar algumas coisas certo? Isso exato a gente vai limitar o uso de acordo com o material pretendido então eu tenho aqui por exemplo emission eu tenho aqui eu tenho um controle de emission que usa uma cor e isso já me dá uma intensidade certo? Se eu for no blender o blender também tem emission está vendo? Eu posso inclusive pegar o que? Pegar a mesma cor ou seja vamos pegar aqui essa é é cadê meu 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 cadê meu meu decimal aqui né rgb0205 hsb dá pra usar isso aqui né então sei lá eu copio essa cor eu vou lá no blender e aí vou ter emission e eu consigo fazer a mesma cor né mais ou menos a mesma cor né eu queria que o conta gota pegasse aqui mas não pega eu não consigo levar um conta gota de um pro outro mas tudo bem aqui ó o que eu vou ter eu vou ter o meu a minha luz ela não me dá um controle de intensidade aqui ela me dá ó mas não adianta né ou seja não tem porque eu mexer nesse valor porque ele não vai ser traduzido né ou seja eu só consigo traduzir a cor então eu consigo mandar a cor de emissão que eu pintei no blender pra unit mas eu não consigo levar a intensidade né é então é aí nessas horas que por exemplo o bake entra ou não pois é o bake aqui ó ele vai ser é um cálculo do ah se isso emite luz como que isso afeta o espaço mas de novo ele não tá me dando um controle específico de intensidade né o que ele tá me dando aqui é só esse valor eu tenho um valor de intensidade aqui na real tá existe um valor de intensidade aqui mas ele é limitado a 10 né ou seja se eu for criar uma intensidade eu tô limitado ao que que esse motor consegue lidar de intensidade então como que eu levo isso ou seja eu tenho que limitar o que eu vou ter que limitar a 10 de intensidade ou seja nada pode passar esse valor continua limitado né então se eu for levar isso lembrando que a ideia é que na verdade o nosso ponto todo não é a configuração numérica né nosso ponto é outro e aí deixa eu dar sequência aproveitando essa pergunta sua para eu dar sequência né ou seja se a gente sabe que o nosso limite é o o o o o o motor né ou seja ah meu limite é o motor então o que que eu vou fazer com o Blender né vamos falar a verdade o que que eu vou fazer com o Substance Painter o que que eu vou fazer com o Maya o que que eu vou fazer com o Modo com sei lá qual software você vai usar eu faço tudo no Blender então né vamos usar o Blender como exemplo tá mas pensa isso é um raciocínio tá antes de mais nada isso é um pensamento tá é o que que eu vou fazer se eu tô tendo que fazer tradução numérica o que que eu vou fazer com o Blender para e pensa vamos pensar comigo tudo que é numérico eu não preciso se preocupar se o que eu tô fazendo é um valor numérico por exemplo ah meu metálico vai ser vamos pegar meu metálico ele vai ser é aqui eu tô com rugosidade metálico vai ser 0.5 0.5 é o meu valor de metálico beleza então aqui meu valor de metálico é 0.5 não tem eu não tenho porque exportar esses valores se é matemático eu tenho slider aqui eu tenho slider aqui eu só tenho que configurar igual então se eu fiz uma configuração que visualmente tá agradável aqui usando os valores que empatam tá de boa se eu falei ah rugosidade é 0 né a rugosidade aqui vai ser 0 né então vamos tirar isso aqui essa imagem né e vamos fazer deixa eu desligar isso aqui deixa eu ir lá no shading só porque eu tô trabalhando com um espaço tão pequenininho gente daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí eu tô não tô querendo ampliar agora a minha tela eu quero manter o paralelo né então se eu tô usando um valor de rugosidade de 0 e aqui tá 0 então quer dizer que esse material aqui ó ele tem uma emissão de valor 10 né de vamos pôr o valor de 1 né ela tem a emissão de valor de 1 é né deixa eu pôr real time aqui valor 0 né o valor dele é 0 0 0 0 aqui vai dar uma diferença de cálculo a gente chegar lá né se eu tô usando um valor de 0 valor de 1 ou outro valor de 0 aqui se eu vier aqui configurar com os mesmos valores em teoria dá certo acho que a diferença aqui vai ser no emissão né o emissão no blender usa multiplicação né então é vezes 1 né então é essa cor vezes 1 então pra dar o o valor dela mesmo né e aqui parece que é soma então ele tá somando 0 então parece que tem uma diferença mas de novo é uma tradução simples de fazer eu não tenho porque eu exportar esse material esse objeto nem precisa ter esse material porque toda a configuração que eu preciso ela é numérica e ela é fácil de fazer aqui né mas mas é como os objetos lisos né vamos por assim os objetos sem textura os materiais os objetos que são só isso aqui eles não são a única preocupação nossa né a gente também tem que preocupar com objetos que tenham materiais que carregam textura ou seja detalhe na superfície né ou seja se eu quiser fazer uma rachadura aqui ou se eu quiser fazer uma logomarca nessa face ou se eu quiser fazer um detalhe muito pequenininho que não valeria a pena modelar esse detalhe adicional é uma textura e essa textura ela já vale a pena eu criar no blender e mandar para a unit ela já vale a pena eu criar no software e mandar porque do mesmo jeito que eu posso encaixar qualquer imagem dentro desse espaço aqui ó ou seja eu posso vir aqui em qualquer um desses quadradinhos aqui ó né e falar ah tá minha rugosidade ela muda de acordo com uma textura né e tem uma textura que vai definir aonde que é que é rugoso deixa eu tirar essa emissão só para a gente ver né ou seja eu posso ter uma imagem que afeta essa rugosidade e eu também posso ter no blender uma imagem que afeta essa rugosidade e eu posso criar essa imagem aqui e exportar essa imagem para a unit né ou seja eu posso criar um objeto totalmente texturizado no blender e traduzir essa textura é para um motor de jogo e vir preenchendo essas configurações em vez de preencher com o slider preencher com a imagem né então o esse espaço aqui do mesmo jeito que a gente tem esse quadradinho aqui a gente tem esse quadradinho dentro do blender né no blender os quadradinhos eles são um pouquinho mais gentios para mim porque eles me falam se eu posso entrar com uma imagem preto e branco uma imagem colorida ou se eu posso entrar com um cálculo tridimensional que é o que essas cores indicam para mim tudo que for amarelinho é informação de RGB é informação de cor tudo que for cinza é informação de escala de cinza informação de valor vai de 0 a 1 e você pode entrar com uma imagem de escala de cinza e tudo que for azulzinho é uma informação vetorial ou seja é informação que tem coordenadas tridimensionais no caso um exemplo seria um mapa de normal que não é uma imagem que usa a cor para calcular o volume mas é uma imagem que usa as cores para definir o ângulo de rebatimento da luz né então isso muda um pouco a minha abordagem de um asset que vai do blender para unit porque eu posso desenvolver um material aqui dentro e mandar para esse espaço tá aqui ó eu vou fazer eu estou usando esse cubo como exemplo né estou usando esse cubo como exemplo aqui então vamos pegar um arquivo novo aqui ó geral né e vamos fazer um exemplo bem rápido disso aqui ó vamos fazer um 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 exemplo bem rápido eu não vou entrar muito na explicação do que eu estou fazendo agora porque isso é uma ilustração do que vai ser explicado na sequência tá então se esse objeto ele tiver uma textura vou pegar aqui uma uma bricktestry né que afeta a cor né é eu vou usar aqui ó eu vou dar um input de geometria de coordenada de textura vamos pôr uma coordenada gerada e vamos a gente pode usar até o próprio V se a gente quiser a gente pode usar até o próprio V né e eu vou mudar aqui as cores só pra então eu tenho essa textura que eu acabei de criar aqui afetando a cor desse espaço aqui ó certo então quer dizer que eu posso transformar isso numa imagem pra levar pra Unity né ou seja se eu mandar esse cubo pra Unity lá se eu né vou exportar esse cubo pra Unity deixa eu apagar meu cubo que tá lá né vou fazer a Suzane né vou fazer a Suzane só pra ficar mais claro que eu tô fazendo as coisas do zero né vamos fazer a Suzane deixa eu dar um shade de smooth aqui e deixa eu tirar esse material e deixa eu exportar isso pra pro meu projeto da Unity Home público Unity aula é esse projeto acho que é esse projeto Assets e vamos chamar isso de Suzane vamos lá na Unity deixa eu apagar esse cubo aqui deixa eu colocar minha Suzane aqui e eu vou colocar esse material de aula nela e esse material ele não vai ter esse mapa aqui eu quero nenhum mapa eu vou deixar ela branquinha totalmente rugosa zero metálica e aí eu tenho a Suzane aqui né eu tenho a Suzane nesse espaço aqui se eu colocar esse material aqui isso não é uma imagem aqui tá isso não é uma imagem isso é um resultado de imagem nessa ponta é aqui que é isso que eu quero mandar pra eu quero mandar o resultado de tudo que tiver aqui de todas as configurações que estiverem aqui eu quero mandar isso como imagem ou seja eu quero pegar o que que ele tá ligando aqui e mandar isso pra Unity né então esse objeto aqui né ele tem um um mapa de UV né ele tem um mapa de UV mas ele não tem nenhuma imagem tá vendo ele não possui imagens aqui ó então eu vou vir aqui no meu shading vou voltar aqui no meu shading vou criar uma imagem nova pra esse objeto aqui ó vamos criar uma imagem aqui vamos adicionar aqui input é não mentira textura image texture eu vou criar uma nova imagem que eu vou chamar de tijolo tijolo e agora ele tem uma imagem tijolo né eu vou pedir pro blender eu vou pedir pro blender da bake da bake ou seja eu vou pedir pra ele imprimir essa imagem esse resultado aqui ó eu vou pedir eu quero a cor eu quero o meu resultado de cor sem iluminação só a cor mesmo eu quero imprimir essa cor numa imagem né então vamos vir aqui ó vamos pôr o tijolo aqui só pra vocês verem né e eu vou pedir pra ele imprimir isso pra mim e aí ele vai calcular o que que é essa imagem sobre esse objeto ele vai falar assim ah não peraí então se você quer que eu imprima esse esse cálculo procedural esse cálculo matemático como imagem colorida nessa imagem eu vou pedir pra ele fazer um processo que a gente chama de bake que é uma renderização né é vai demorar um pouquinho na minha máquina obviamente né tipo não vai ser instantâneo na minha máquina é mas a medida que vocês forem fazendo outros bakes é existe a chance de ficar mais rápido do que isso aqui tá gente isso aqui é é minha máquina que é meio lenta tá mas enquanto ele processa eu posso continuar falando aqui então aí ó foi mais rápido que eu pensei pensei que ia demorar um pouco mais então olha só isso aqui ó é minha textura isso aqui é o que eu vou mandar pra unit ou seja ele traduziu essa textura aqui pra mim em uma imagem se eu fizer isso aqui ó imagem eu vou salvar ela como lá no projeto da unit né e eu ligar essa imagem na cor eu vou ter o mesmo resultado eu vou ter o mesmo resultado visual que eu tenho no blender na unit né e é pra onde a gente tá indo na nossa aula né ou seja é pra cá que a gente tá indo como que eu posso criar materiais interessantes aqui ó como que eu posso criar texturas interessantes que vão afetar os inputs corretos né que vão afetar os inputs corretos que eu tenho que são os compatíveis pra gerar um material interessante que é totalmente traduzível pra unit ou seja totalmente replicável dentro da unit né por exemplo se eu quiser usar a mesma a mesma coisa aqui ó o mesmo procedimento pra falar onde que o objeto é liso e onde é rugoso né eu posso criar uma vou criar uma nova textura que afeta a rugosidade por exemplo e aqui ele vai falar que uns lugares são mais rugosos do que outros pra ficar mais evidente deixa eu tirar isso aqui pra vocês deixa eu reduzir um pouquinho da minha base de cor aqui ó então olha só esse objeto aqui ele tem áreas que são lisas e áreas que são rugosas estão vendo ele parece que ele está manchado né então eu estou eu estou criando aqui ó uma sensação de sujeira né de gordura né isso aqui é o que isso é uma imagem de rugosidade então se eu falar pra ele exporta pra mim a imagem de rugosidade nessa imagem aqui ó na mesma imagem eu vou sobre escrever ela aqui na alta ele vai calcular isso aqui né ou seja vai calcular como que essa essa imagem acontece nessa superfície usando o nosso o nosso o nosso V né o V do personagem como referência eu vou deixar isso aqui avulso né de novo demora um pouquinho essa máquina minha ela não tem nenhum tipo de aceleração gráfica né então não é instantâneo né na minha máquina se você tiver uma máquina melhor talvez seja mais rápido e se você não tiver uma máquina boa e tiver o mesmo processo que eu a gente vai fazer o que uma otimização de bake no futuro a gente faz uma maratona de bake né a gente não faz eles todos assim né mas aí aqui olha só isso aqui é um mapa de rugosidade isso aqui é uma imagem que define pra mim aonde é rugoso então se eu fizer isso aqui vou dar um save as e eu vou chamar isso aqui de rugosidade né se eu salvar eu chamar isso de rugosidade vamos lá na unit eu vou tirar esse cara daqui ó e vou julgar a mesma mesma lógica né eu quero julgar uma cor que é um pouco mais acinzentada né um pouco mais acinzentada né meu objeto ele vai ser é totalmente liso aqui né aí eu vou colocar um mapa de rugosidade agora e agora ele tem a rugosidade em umas áreas e não tem nas outras né se eu falar que esse objeto é mais metálico vai ficar mais evidente esse essa mancha ó então a gente começa a aproximar um objeto do outro né o Gabriel perguntou se isso aqui seria non-color não, não o non-color a gente usa quando é quando a imagem tem que ser tratada como vetor seria o caso do mapa de normal mas não seria o caso dos mapas de rugosidade não isso aqui é só uma imagem em escala de cinza mesmo você não precisa mudar isso o tratamento dela não ou seja eu estou eu estou aproximando né ou seja dessa forma aqui ó eu estou aproximando o meu o meu modelo né do resultado que eu tenho aqui né ou seja eu vou colocar aqui a cor deixa eu colocar o metálico dele em um também né deixa eu colocar o meu base color aqui né e a gente vai ter essas manchas de brilho aqui a única diferença é que o reflexo no blender é um pouco mais nítido tá mas ele é mais nítido porque o mundo aqui ele tem informação né o mundo da Unity não tem informação nenhuma né se a gente for aqui olhar ele tá refletindo o que minha Suzane ela tá refletindo é essa imagem né que tem árvore tem chãozinho e tem um milhão de informações na Unity eu não tenho essas informações né então ele tá refletindo o que ele tá refletindo um mundo borrado né não tem nenhum detalhe pra ele refletir e dar essa nitidez então o meu mundo está diferente também né ou seja o universo que tá ao redor disso aqui tá diferente também né se a gente tivesse o mesmo universo de cor e luz a gente estaria com um modelo bem alinhado ou seja o mesmo resultado do blender eu teria ele na Unity né então o que a gente vai fazer né deixa eu voltar aqui pro o que a gente vai fazer nessa próxima etapa de aulas teóricas né o que são as próximas aulas teóricas que a gente vai fazer é como que eu posso construir bons materiais né como que eu posso construir bons materiais pra gerar esses esses renders né ou seja esses renders a gente chama de bake tá esses renders a gente chama de bake né e é como que eu posso gerar tipo assim uma boa configuração dentro desse desse espaço e criar um um acabamento interessante dos modelos da gente né e aí é a gente vai ter que colocar alguns conceitos na mesa aqui pra gente lidar com isso tá é vocês entenderam até agora deu pra entender o que que é o processo de trabalho né o que que é essa lógica então no caso tipo assim a gente tem que fazer lá na unit a gente tem os quadradinhos né de cada coisa rugoso hábito e tudo mais aí no blender a gente tem que fazer cada textura daquele quadradinho e quando jogar na unit a gente tem que colocar cada imagem que a gente gerou naqueles quadradinhos pra gerar textura igual do blender né isso isso você não precisa usar em todos por exemplo eu usei aqui nesse material eu usei cor e rugosidade então você não precisa fazer isso em todos né então por exemplo meu metálico eu configurei pelo slider né você vai fazer isso aonde você julgar necessário né ou seja onde você julgar necessário mas é exatamente esse raciocínio se eu criei uma imagem aqui se eu criei uma informação então eu tenho que criar a imagem relativa pra jogar na unit ou seja eu vou ter que fazer um processo de bake pra ela se eu liguei um conjunto de imagens aqui nessa bolinha eu tenho que fazer a imagem relativa pra isso aqui e graças a Deus a maioria dos nomes é parecido então por exemplo se eu fizer um que controla aonde que é metálico então eu vou exportar uma imagem pra ligar lá no metalness da unit então é bem isso mesmo que você falou é bem em cima do que você disse tá e aí lembrando né gente nem todos os valores que a gente tem aqui tem lá na unit então tem vários desses que vão ficar totalmente ignorados eles vão ficar gravados no zero aqui então eu não uso nenhum desses valores aqui porque eles não tem compatibilidade com a unit se você por acaso encontrar algum material que é compatível você pode usar se você falar assim ah não mas eu encontrei um material que tem essa função e eu quero usar essa função beleza tudo bem mas é importante que a gente saiba que a gente tá limitado pelo motor de jogos né diferente de quem tá fazendo sei lá animação no blender que pode só usar tudo e renderizar no blender ou quem tiver usando fazer ilustração né tipo pode usar tudo né pra fazer sprite animado por exemplo pra jogos eu posso usar tudo porque sprite animado ele vira uma imagem né então eu não tenho que preocupar pra quem faz modelo 3D ou seja essa preocupação é pra quem tá fazendo um modelo 3D que tem que atuar como modelo 3D no jogo né ou seja eu tenho que exportar o fbx eu tenho que exportar as imagens de textura então eu tenho que fazer uma reconstrução então se a gente vai fazer material então vamos começar de novo aqui ó no 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 vamos começar de novo aqui no meu no meu objeto inicial né se eu fiz esse sofá aqui ó é eu provavelmente vou precisar fazer o que eu vou precisar fazer materiais pra ele né pra indicar aonde que eu quero que ele seja rugoso onde eu quero que ele seja liso onde que ele que ele seja couro onde que ele seja é é é tecido ou madeira ou plástico né então eu tenho todo um trabalho de 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 execução em cima do meu modelo que é como que eu preparo isso pro bake né como que eu preparo isso pra pra gerar uma textura legal depois né então pra fazer isso a gente tá liberado pra realmente usar o blender como ferramenta de texturização né ou seja eu posso vir realmente aqui pegar um objeto desses aqui né e criar um um material pra ele né e tratar esse material né então a gente tem bastante mesmo com essa restrição toda de nem tudo a gente vai poder usar da lista de configurações ainda tem bastante liberdade de criar material né o que é importante agora pra mim é a gente separar alguns conceitos né a gente tem duas naturezas de materiais tá então existem duas naturezas de tratamento visual dentro de um produto de jogo tá e isso muda completamente como que você vai pensar a textura material configuração de material né e a lista de limites que você está usando a gente vai ter o PBR e o NPR pra quem não sabe o que é PBR e NPR eu também não sei né vamos aprender agora PBR é render baseado em física tá falar esse inglês senhor Jesus amado tem poder physically based render eu acho mas é o que ele vai usar os cálculos do mundo real de emissão de luz e reflexão de luz os cálculos reais de absorção de luz né os cálculos reais de refração de luz pra calcular o resultado visual pra você então tudo que você fizer numa superfície ele vai tentar aproximar do cálculo mais realista possível ou seja um jeito de traduzir isso aqui é chamar de realismo realismo não quer dizer que o design não possa ser cartunesco deixa eu dar um exemplo aqui ó esse render aqui ó do curta spring da Blender Foundation esses renders são PBR ou seja eles são baseados em valores da física se você pega uma 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 imagem de cenário você consegue perceber melhor esse realismo né mas o tecido da roupa dela é pra parecer tecido a pele dela é pra parecer pele de verdade a madeira é pra parecer madeira de verdade então tudo nesse espaço de render aqui ó é baseado em física então ele é PBR por causa disso né jogando jogos vocês já devem ter na lista de jogos que vocês experimentaram na vida uma série de jogos que tentam simular o mundo real você pega por exemplo um Last of Us 2 né o Horizon Zero Dawn as coisas o Horizon Forbidden West vão atualizar o nosso catálogo de jogo Horizon Forbidden West o render lá ele tenta simular situações no mundo real o pôr do sol é pra parecer pôr do sol você tá no meio da neve vai aparecer neve tá na chuva vai aparecer chuva então o brilho muda uma coisa molhada vai ter um brilho mais evidente vai ter um especular mais forte então todos esses materiais tendem ao realismo e portanto eles são materiais que a gente pode chamar de PBR não sei se todos são mas a tendência é que sejam né ou seja eles estão tentando emular coisas físicas né a gente vai ter uma série de materiais aqui ó physically based render vai ter uma série de materiais que a gente pode encontrar por aí que seguem esse atendimento Elden Ring ó eu ainda tenho que comprar ainda vou chegar lá ainda vou chegar no Elden Ring é inclusive esse site aqui gente ele tem uma série de materiais que são de domínio público né então você pode pegar os materiais aqui ó se quiser usar tem vários liberados né ou seja você não precisa fazer tudo do zero né você pode fazer você pode pegar materiais é é livres né tipo pra seu trabalho tá pro meu trabalho de faculdade eu quero que vocês criem mas pra vida é vocês podem fazer isso deixa eu começar a mandar os links pro bate-papo por favor gente me lembra me lembra de colocar esses links na descrição se você estiver vendo o vídeo sei lá olha a descrição aí véi vê se está os vê se os links estão ali né é é ah pergunta boa pergunta boa Gabriel vocês estão mandando bem as perguntas tá é no começo do semestre gente eu criei uma pastinha pra vocês de material didático de novo essa pasta o link é só pra quem está na disciplina tá gente então é esse não vai estar na descrição do vídeo não tá deixa eu só mandar aqui de novo se quer a pasta de material didático no começo do semestre eu inclusive coloquei várias texturas aqui que vocês podem usar pra estudar pra criar material que podem ajudar a gente a fazer isso inclusive as texturas que eu quero usar em aula pra explicar como é que trata a textura que eu tirei hoje essas fotos então eu tirei essas fotos hoje pra gente pensar em como que eu pode fazer textura numa aula em breve né então a gente vai ter uma aula de textura tile e eu tirei essas fotos aqui pra gente poder ver como que a gente pode usar isso aqui pra criar um material em breve então depois eu vou renomear bonitinho já pode usar se quiser também pras coisas de vocês estar liberado tá então vocês vão encontrar por aí muito esse termo e vocês vão perceber que a tendência desses materiais todos a serem realistas mesmo que o uso deles não seja um produto 100% realista ainda existe o cálculo real de processamento visual tá então esse foi o PBR em oposição a isso a gente tem o non photorealistic ou seja não é fotorealismo o non fotorealismo então pra escrever isso mais bonitinho eu vou escrever assim render não fotorealista ou seja a tendência desse render é fugir da realidade ele quer parecer coisas que não são reais no sentido físico da palavra não no sentido material da palavra então a gente tem um site muito legal que é o site BNPR que é dedicado ao não fotorealistic e expressive render que são é um site que não só cobre esse tipo de render mas vamos ver que são renders que tendem a aparecer mais pintura desenho então a gente pega por exemplo o Arcane que é um produto recente que tem essa cara de pintura manual em tudo então isso é não realista esse aqui que parece um desenho com retícula esse aqui que parece uns cartunzinhos tipo você vai pegar aqui a obra do Queen Morrison e você vai ver um negócio que parece um desenho animado tudo que está fugindo dessa tentativa de ser a foto real e está procurando ilustração procurando pintura como referência procurando resultado de impressão gráfica ele vai para o resultado que a gente chama de NPR então olha que bonitinho esse render aqui bonitinho Genshin Impact entra nesse render Zelda entra nesse render Guilty Gear entra nesse processo Child of Light entra nesse processo que tem a bonequinha 3D para ensinar aquarela então mas aí qual que é o nosso problema ah eu quero fazer isso aqui quero fazer uma coisa que parece pintura ou que parece nosso problema vai para o mesmo lugar se eu quero fazer isso qual que é o material e as configurações de material que eu posso usar para gerar esse resultado então por exemplo às vezes você vai querer um um shader que é o Unlit que ele pega a cor e ele faz uma acolchapada ou às vezes você vai querer um a gente tem um TUM aqui deixa eu ver se a gente tem um TUM aqui já pronto não não tem um TUM pronto mas a gente pode de repente pela Stand-to-surface vai ser um que vai gerar um 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 resultado para a gente ou então sei lá um de de interface gráfica então refraction qual que é o shader que você está usando e como que ele lida com essa com essa informação ou seja o que você tem de valor e você cai na mesma vou chamar de armadilha eu vou chamar de armadilha que é tá então o que que eu crio no meu modelo e o que que eu crio no meu conjunto de imagens que vai chegar na Unity e vai fazer essa tradução visual para mim que vai fazer com que eu entenda o resultado não realista de um software indo para outro software ou seja quais são as compatibilidades que eu vou encontrar entre uma configuração e outra então nesse caso talvez você tenha que fazer uma pesquisa de qual é o material que que vai te dar um controle para gerar esse efeito não realista né então e quais são as as congruências entre ele e seu modelo tá então mesmo não sendo realista o nosso problema continua o mesmo né ou seja isso não deixa na verdade o trabalho mais fácil ele é exatamente o mesmo trabalho independente do estilo que você escolheu né e aí vira esse esse ponto para a gente se eu for fazer qualquer um desses a minha preocupação é a mesma é o que que eu preciso de textura e quais são as compatibilidades de cálculo então esse continua sendo o mesmo problema nos dois tá então não não é assim que a gente vai escapar dessa dessa situação né aí quando eu fizer por exemplo um material desse sofá essa é uma decisão que eu tenho que tomar ou seja esse sofá eu quero que ele seja totalmente realista totalmente estilizado né ele sendo é é é baseado em física qual que é o material compatível quais texturas eu preciso fazer ele sendo não qual o material que eu tô usando na unit né e e qual a compatibilidade dele com o blender quais texturas que eu posso gerar pra poder é construir isso aqui lá no no modelo e aí a gente pode é é produzir um material com qualidade certo então é deixa eu perguntar pra vocês alguma dúvida sobre o que eu falei aqui agora alguma pergunta tá tudo ok como é que a gente tá o Dan diga só fiquei com uma dúvida aqui agora é eu entendi muito bem como que tipo assim você pode trabalhar com esse NPR aí de uma maneira que na unit fica bom pelo que eu entendi você tem que ver com cada renderizador de lá né então tipo não tem nenhum específico por conta disso não não tem nenhum específico porque depende do tipo de utilização que você vai fazer por exemplo se você vai fazer uma aquarela qual que é o shader que vai te dar aquarela se você vai fazer um pintura a óleo qual que é o shader que vai te dar uma pintura a óleo se for só um cartoon parecendo sei lá um Simpsons da vida que é tudo cor chapada qual que é o renderizador então na verdade eu costumo falar que realista é mais fácil do que o cartunesco né o fazer as coisas 3D parecerem realistas é mais fácil no sentido que geralmente os softwares eles já tem essas ferramentas prontas e pré-configuradas e estilizado você tem que configurar não tem jeito porque depende da sua decisão né entendi não tá tranquilo eu sei que tem materiais já pré-definidos pra pra unit que você pode pegar de graça na loja da unit material tipo a base né o shader pra fazer aquarela o shader pra fazer pintura a óleo o shader pra fazer retícula tudo isso existe e vocês podem baixar inclusive vocês podem baixar pra minha matéria de boa porque a gente não tá fazendo programação de shader tá gente então vocês podem produzir o que eu tô preocupado é o que é com quais mapas vocês conseguem produzir pra trazer pra cá ou seja o que são os nossos mapas de textura e e quais são as traduções de configuração que você consegue fazer ou seja eu consigo ver isso no blender na etapa de avaliação de módulos pra depois ver isso na unit eu consigo ver a tradução porque a tradução é importante pra gente quer ver se você consegue manter a logística de projeto que é ah eu consegui projetar uma coisa no blender e traduzir ela na unit né então isso quer dizer que você projetou bem porque você entendeu o que essa aula tá falando né você entendeu que ah peraí eu preciso achar o shader eu preciso ver quais são as configurações eu preciso ver qual a compatibilidade eu preciso fazer os testes pra depois definir qual que é o meu método de produção né pra depois definir ah é assim que eu vou fazer né mas aí é realmente uma coisa que depende viu do o estilizado depende das suas decisões então não vai ter nada pronto né não vai ter nada se você quer só clicar aqui ah mágica né de novo na lojinha tem se você fizer uma busca provavelmente você vai achar né e também se você mudar o o tipo de de renderizador do projeto né se a gente for for mudar qual que é a pipeline gráfica do projeto obrigado obrigado viu o Unity por me puxar no meio compilar as coisas no meio da 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 aula nada rápido muda você né então qual que é a pipeline é gráfica qual que é o asset de pipeline gráfica qual que é o o o processo de de aceleração gráfica qual que é o né o serviço de gestão disso então você muda isso nas configurações do seu projeto você consegue gerar um resultado às vezes com um shader diferente talvez um shader mais próximo né deixa eu fechar esse projeto e criar um novo porque se a gente pedir um projeto novo inclusive você tem aqui as pipelines de render que eu falei que é a high definition e a universal então se você falar que outra pipeline de renderização vai entrar no processo né então vamos chamar isso aqui de e eu recomendo que vocês testem mesmo né teste você vai ver que os materiais mudam comportamentos materiais mudam o jeito de construir material muda né a compatibilidade muda né então se você quer fazer uma coisa estilizada provavelmente você vai ter que pesquisar um pouco mais quais recursos cada um deles te dão exatamente pra não chegar no meio do projeto e falar assim nossa como que eu vou fazer minha água meu renderizador não trabalha com o que o Blender me oferece né não existe compatibilidade entre os dois não existe nada que eu faço num software que eu posso traduzir pro outro né ou então nossa isso me obriga a fazer uma parte do projeto inteiro dentro da unit porque eu não consigo testar em outro lugar não consigo fazer isso por fora né é aqui ó a gente tem um template né vai ter um 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 template aqui se eu pegar um objeto desses aqui né é 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 mas ele vai cair em lugares comuns está vendo metallic 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 map hate map né é é e talvez ele vai te dar o que vai te dar outros outros tipos de de material aqui ó né é então então não minha máquina tá morrendo aqui né Chora na rampa para eu usar isso. Então, já vou fechar. Tem chance de eu usar isso aqui. Minha máquina não dá conta. O João comentou isso no bate-papo, que ele usou para fazer um template de matéria de lava e ficou pesado. Quando você usa uma pipeline de render mais especializada, fica mais pesado. É o mesmo caso do uso do Cycles no lugar do Eevee. Deixa eu ligar aqui um Sun aqui, vou ligar um Sol. Então, aqui, eu estou vendo a sombra em tempo real. Está de boaça trabalhar aqui. Está de boaça aqui. Se eu mudar a pipeline aqui para Cycles, você vai ver que ele vai processar mais devagar o resultado. Ele é muito mais realista. Ele é muito mais realista. Mas ele é muito mais pesado também. E eu não consigo nem acelerar, porque eu não tenho mais GPU nesse computador. Então, eu não consigo acelerar ela por GPU. Qual que é o nosso barato aqui? O nosso bake é de Cycles. Na hora que a gente for pegar as texturas, a gente vai pegar tudo elas do Cycles. Então, a gente vai fazer um render que é mais... 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 bam, bam, bam. E vai transformar em uma imagem que roda em tempo real. Então, essa preocupação do planejamento é que era essa primeira aula nossa de materiais. Então, na nossa próxima aula teórica, ou seja, quando chegar na semana que vem, na nossa próxima aula teórica, a gente já vai ver a construção do material. Ou seja, a gente já vai ver, tipo assim, ah, tá, então eu quero fazer esse sofá, ou o telefone, né, ou um dos meus modelos, e, ah, tá, eu quero fazer essa almofada parecer uma almofada de couro. Então, a gente vai ver como que eu posso criar essa almofada, criar, tipo, o controle de cor, o controle de brilho, o, opa, tô pegando no subsurface, mas quanto que eu quero que ela brilhe, qual, com o gozo eu quero que ela seja, né, se eu quero interferir com o mapa, né, então, a próxima aula nossa, teórica, na semana que vem, vai ser sobre, é, essas configurações de material, tá? É, eu espero que essa aula tenha sido útil pra vocês que estão vendo, sei lá, se você tá vendo online, se você tá vendo ao vivo, espero que tenha sido útil. É, vou perguntar mais uma vez pros meus alunos ao vivo, se tem alguma dúvida, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou comentário. Se não tiver, manda um ok no bate-papo, né, manda um, tipo, tá jóia. É, e aí, a gente faz o encerramento da aula de hoje. na próxima aula de hoje, a gente tem uma segunda aula hoje, né, então, quem tá aqui comigo ao vivo, é bom lembrar que a gente tem uma segunda aula hoje, e essa próxima aula, né, essa próxima aula, é uma aula de avaliação de modelo, de feedback, de conteúdo, né, então, é, vocês podem subir os materiais na nossa pasta temporária, pra gente poder avaliar daqui a pouco, né, é, eu tô configurando isso aqui só de farra, né, gente, pra entender a cabeça da pessoa. na próxima aula, a gente vai começar a configurar, ele pode ser pretinho mesmo, sem saturação, isso aqui pode ser, talvez esse aqui, marromzinho, E aí, brigadão pra todo mundo que assistiu, né, me distrai demais, brigadão pra todo mundo que assistiu, todo mundo que, que, que compareceu, é, na, na, na aula ao vivo aqui, e, lembrando, a gente vai fazer um intervalo aqui, pros alunos que estão ao vivo comigo, a gente vai fazer um intervalo, de uns 15 a 20 minutos, e aí a gente volta pra nossa aula de feedback, e, avaliação de modelos, tá, e não mais, é brigadão mesmo, eu tô só mexendo aqui, que é gostoso, gente, só é bom brincar com essas coisas, de configuração de material, deixa eu pôr um som mais forte, vamos pôr ele com uma corzita, daqui a pouco a gente põe o Neil sentado nessa, nessa, nesse sofá, isso aí, aí a gente faz o que, a gente faz aquele rolê de youtuber, né, a gente tira um print disso aqui, põe como miniatura, o cara vai ter que ver o vídeo inteiro, pra poder ver o que que é miniatura, eu vou fazer isso só de sacanagem, se você tiver vendo esse vídeo, eu fiz, porque é foda, o senso de humor é doente, mas, eu vou tentar deixar claro no título, então, eu imagino que você chegou até aqui e viu, você já entendeu do que que se trata, mas, se você clicou por causa dessa imagem, vai ser tão engraçado, mas, enfim, isso é o assunto, na verdade, ou seja, aqui eu só mexi com os valores também, que a gente usou em aula, eu não usei nem nada, que não tenha sido apresentado em aula, então, meio que isso aqui já é possível de fazer, com o conteúdo passado, né, então, vou dar um print aqui, ó, a gente põe isso aqui, só para parecer que é a sequência da aula mesmo, mas, mas, gente, brigadão aí, por assistir, brigadão pela, pela paciência também, pelo senso de humor, e aí,